TAPÉZIO Cara, só toma cuidado no quadríceps Pela questão da ruptura É, só isso O bíceps também é fácil de romper, né Mas o quadríceps é pior porque aguenta muita carga Então, pra você romper o quadríceps É muito fácil Cara, tem uns artigos saindo sobre microembolia Que é muito fácil de dar microembolia Ficando no quadríceps, inclusive É muito vascularizado? Muito vascularizado Eu não gosto também de... É meio tenso, cara Meio tenso É, eu achava que vocês eram mais hardcore, pô Não, não, com a aplicação eu sempre fui... Fui conservador Aplicação aqui, quem que foi? É o Manu, né O mais ex... Não, o Manu é o rei O Manu é 0,25 As costas, assim, ó O que você imaginava Não, 0,6 ou 0,25 Ah, entendi Em tudo, vai faltando vários pontos No William, ele faz tipo assim 25 pontos as costas, assim, ó Caralho, cara Negócio absurdo Não, eu sei que dá pra fazer Não, o Manu é muito... É o rei do esporte, só o Manu É, o problema é o cara aguentar, né Não, mas aí alguém fazendo pra ele Foda-se, né Não, geralmente o que os caras fazem? Os caras se droga Se droga, assim, ou de maconha De qualquer coisa Pra poder aguentar Quem fazia muito isso era o Dennis James Ele mesmo falava isso O cara se drogava De alguma coisa ou... Um anestésico Um anestésico Um baí A gente nem precisava, não Pega um Rivotril aí Só pro cara ficar meio... Só grande Um diazepam É, um diazepam E vai fazendo Eu fazia isso Tomava diazepam e Já meti 7ml no quadrinho O Manu, inclusive, ele acredita Naquela teoria de você aplicar Você vai treinar pra ativar melhor Caramba Também acredito Porque, tipo assim A panturrilha na época que eu fiz Ela cresceu muito Por causa disso É E aí, mais ou menos Pra você conseguir sensibilizar Você sensibiliza É Meio que você cria uma inflamação E uma parte que você não sentia Digamos assim Você começa a sentir muito bem Eu acredito nessa teoria também Na verdade, cara Sobre aplicação local Eu acho que é um bagulho Que se a gente já não tem estudo Isso aí vai demorar muito mais ainda Porque Tá, com certeza Porque, cara A gente é Você fala com qualquer enfermeiro, mano Ah, normal A gente aplica Deltode anterior Posterior Bicho, enfermeiro Cara, nem sabia que dava pra fazer isso Não, os caras não fazem ideia Não, não fazem ideia Não, posterior já é um absurdo Cara, é um dos melhores lugares Pra gravar É um dos melhores spots Só é difícil Vai ter que encostar na pared Ah, eu não consigo Não, dá pra fazer Eu peço pra negra aplicar Eu te ensino Tem que encostar na parede Tem que encostar o braço na parede Você chega lá Aqui acho que a aplicação mais exótica Foi na mão Ah, na mão já vi de H Ah, não faz nada Na mão e na almofadinha do braço Eu faço aqui, o antebraço e mão Meus alunos eu falo só na Cara, 1.5 mg 4 e meio 4 e meio Mas você faz com a insulina? Sim É, com a insulina, né? Mas você tá dividindo, né? Você não consegue tomar tudo de uma vez, né? Por quê? O GH você tá dividindo, né? Você não consegue tomar tudo de uma vez Você toma de uma vez? Não, eu digo assim Não os 4 mil Mas digo assim Aquela semana lá Que você tava testando 30 Ui Ah, tá Já se tornou já Não, não Uma semana Não, foi uma semana Que ele chegou na academia Foi a mão, cara Nossa Ele tá treinando aí fora A caneca parece um copinho de café Quem foi que falou lá Do teu parceiro lá Que ele pega uma caneca de Monster Esconde com a mão Uma das fotos mais compartilhadas Minha é quando eu coloco Assim, ó Eu posto conteúdo, cara Etc, beleza Todo mundo compartilha Curta e comenta e tal Eu posto a foto da lata Segurando Eu pego a lata de Monster Coloco aqui Escondo ela assim, mano E daí eu seguro ela Pra tomar assim, ó Aí eu seguro ela Pra tomar assim Cara Ó, só pra galera ter noção Segura a garrafinha de Parece uma Cachurinha Eu faço assim Com a garrafa de Monster Ela fica atrás, cara Calata, né Cara, dá 100 compartilhamentos Mostra a câmera aqui, ó Pra galera Aí ele falou Mano, caralho Eu tô testando Aquele GHC Que é mais barato Aí eu falei Ah, pô, legal E ela Pô, mano Mano, minha mão Eu não tô conseguindo Fazer os negócios Falei, tá tomando quanto? Ah, tô testando uns 30 Não, duas semanas Eu tinha que dizer assim, ó Eu não gostei Não, vou me defender Eu tava testando o Chris E não gostei Não gostei Falei, cara Quero que eu acabe logo isso aqui Porque não tô gostando Quero voltar pro meu Geno ali Nord e Geno Pra mim são os melhores Até size Não curto tanto E naquela semana Daí eu joguei 30 Pra mim Cara, vamos ver o que acontece Mas não, não gostei muito Daí eu voltei pros 15 Daí eu fiquei nos 15 Até terminar De um mês e meio Mais ou menos Você sentiu muita diferença De tipo 15 pra 20 Pra 25 Pra... No colateral Só No colateral Não, não, não Eu tenho essa teoria também, cara Eu acho que Depois de um certo ponto Eu acho que nisso aí O que faz diferença É o quê? Ah, por exemplo Peptídeo Todo mundo fala Ah, peptíde, peptídeo Hoje em dia a gente sabe Que peptídeo no Brasil Não vale a pena Monetariamente falando Mas pro cara que já usa GH Ele já tá no limite ali Do que ele acha bom Por exemplo Sei lá Qual o teu ponto bom Assim, 15 UI Não, 9 UI Eu uso 9 UI 9 UI por dia 9 UI por dia Acima disso O cara já não tem ganho Nesse cara Vale a pena você jogar Um peptídeo em cima Ou... Não, não Eu digo Ipamorelin Tá ligado? Peptídeos secretagogos de GH Sim, sim, entendi Porque tipo assim De repente Isso aí pode Dar um edge a mais Entendeu? Eu vejo peptídeos muito assim Pro cara que já tá ali no ponto Agora, por exemplo Hoje em dia Ah, vou usar Ipamorelin e CJC Pra secretar GH naturalmente Mano, vai sair o preço de usar GH Entendi Vamos ser sinceros GH no Brasil tá muito barato, mano Se você vai pra Europa Nos Estados Unidos Comparando a Eco No mundo Não É muito barato O GH é bem barato Aqui no Brasil Então não vale a pena Você usar secretagogos Agora vamos falar do MK O MK vale a pena? Cara, eu já fiz vários protocolos De MK e insulina Tá ligado? Sem GH, só o MK Porque o MK Ele responde bem Só que qual é o problema do MK? Sensibilidade à insulina Que vai pro caralho, né? Você já deve ter falado de MK Aqui várias vezes, né? Pouco Não tenho É? Cara, pra mim É um dos peptídeos Que eles vendem como sarme, né? Mas não é um sarme É um dos peptídeos orais Que valem a pena E assim Pra quem tem pouca grana Num off-season Vale a pena Eu não usaria num cutting Porque aumenta muito a fome Retenção e sono Sono Só que a fome é muito pontual, cara Ah, mas pra você No MK não vem nem costinha Também, né? A fome é uma coisa muito pontual É A fome é aquela Não é uma fome Que perdura Por exemplo Tu ter vontade de comer No outro dia Ela dá só um pico de fome Ela dá um pico de fome É MKGH MK677, né? Que a gente tá falando Então assim Tem algumas Mas pra usar com o que? Ele é sinergista bom com o que? Cara, qualquer coisa no off Tá Ele vai trazer Ele vai trazer GF1 pra você Ele vai aumentar Sua quantidade de GF1 Porque a gente usa GH Não é pelo GH, né? É pelo GF1 Então o GH Ele vai ser metabolizado E a gente quer o IGF1 Igual o MKLX Quando o pessoal fala assim Ah, vou usar o MKLX Cara O MKLX O cara já tem que estar Muito no edge ali Já com o GH Com tudo Pra colocar um tiquinho De MKLX, né? Aí a galera tá fazendo o que? 100 microgramas por dia Tu que sabe, Superman O MKLX Tem protocolo 100 microgramas Não faz nem Cócegas, né? Tem galera usando 200 Sendo sincero Quanto? Pra ti de quanto? Mais ou menos Não, não O que eu vejo De protocolo de MKLX Que bate mesmo Que a gente vê Que dos caras Que manjam Usar MKLX É de 500 microgramas Caralho, aí fica muito caro 500? 500 microgramas Porra, vai por uns 80 pau Não, não, não 500 microgramas O burjão tem 40 miligramas Se não me engano Ah, mas mesmo assim Acaba rapidão Não, dá 80 dias Não, é 40 miligramas O que? 10 mil reais? Isso Porra, não Então tá muito barato Achei que era Tava bem mais caro Quanto? Isso Direto Direto É, sem passar na mão De ninguém Isso, exatamente O frasco O Polo do MKLX Que faz tempo Se não me engano É 40 miligramas De produto Que é 40 mil microgramas Isso Isso E o protocolo aí Que eu vejo Mais tranquilo Da galera Open Dos caras que mandam usar Encrelex Do Zé aí Que resolveu Pessoal que já usou Testou Usa que testa 500 É de 500 Vai até 2 miligramas Dia Caralho Isso Sabe por quê? Porque Porque depois que você Abre o frasco Ampola Até na bula Tá escrito Tem que usar Usar em 30 dias Porque a partir de 30 Ele já começa a degradar Entendi Já começa a perder efeito Então você tem que usar O produto de 20 A 40 dias no máximo E a aplicação dele é local? Ou não? Não Não É subcutânea Tem os caras Tem cara que aplica Num ponto É Isso Já Você já caiu por terra É só você ler a porra da bula Deixar de ser preguiçoso Traduz a porra da bula Que tá em alemão lá Entendeu? Porque o produto é suíço É É suíço Entendeu? E traduz lá que A criança As pessoas tomam Subcutânea Normal Entendeu? Pré-treino Intra-treino Aí Vai 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 do gosto do freguiço É É Pré-treino imediato Super escondendo o jogo É Não Pré-treino imediato Ou post-treino imediato Então Vou falar assim Ali perto do treino Do IGF-1 chinês Que é o que eu Já testei Que é o que eu Tive acesso É o que eu tive acesso Não Tinha um IGF-1 Não 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 se compara né Mas tipo assim Que dava alguma coisa Tá ligado? A galera usava Do IGF-1 DS Que era de ação rápida Tipo 100, 150 microgramas Já era muito E tipo assim Você sentia pump Não vou falar que o cara Ficava maior Nada disso Mas você sentia pump Mas não deve ser nada a ver Com o Inkerlex Então Eu tava achando Que os caras Tavam usando a mesma quantidade 100, 150 Porra Testar Esses povos Que os caras falam Usar 100 microgramas De cracks O cara já O cara usa Ele não dá o resultado Ainda perde A acessibilidade Entendi Entendeu? E outra Enkerlex é um negócio Que o cara tem que usar E parar um bom tempo E se ele retomar Usar Às vezes nem faz mais efeito Faz sentido O uso é em prep Ou em off Mais em off Em off É Em prep O cara não consegue Secar Tá Tá Tô ligado Ele já é Tu tá ligado Que já Quem leva lá Tem gente que leva lá A gente já tem gente Que leva lá na cidade Eu contei com o contato do sub Tá contadinho lá Tô pensando Em prep O cara consegue nem Descer o peso É Não tem como O cara pode ficar em jejum Que não desse o peso Eu não quero descer o peso Não, mas eu tô falando assim Porra, tu vai parar onde caralho 170 quilos Mas o cara não consegue chegar Em uma condição rara Não, não A não ser que o cara Já esteja muito pronto Assim Em muito tempo Aí o cara usa um pouco Pra carbar Tem cara que usa Eu já vi pra carbar O Pascolotto já usou Aqui não vou falar o nome Do atleta Já usou É O Rocha Ele também me falava isso Quando ele testou uma vez Ele falou Cara, isso aí é pra volume Mano Tu vai ficar Enorme Tá ligado E é isso Não, mas essa faradade De ser no local O Inklelex mesmo Me casermi Não precisa ser no local Tá lá na porra da bula É só você Ler o negócio Ler o alemão Só ler Tipo Tá lá Até uma criança Poxa, para alemão Eu não sei Eu não consegui ver como Eu vou ter que mandar uma mensagem Tá lá Tá A bula É uma criança É, deve ser Deve ser fácil Aí tem Aqui, né Porque é mais usado em criança Aplica aqui atrás Aqui na barriga Na coxa Entendeu Tipo, é tudo E tudo subcutâneo Tá lá Puxando a pele E aplica É engraçado Porque a marca Inklelex Ela é recente, né Porque antigamente O GF1 Acho que era De outra marca É Eu lembro que Eu não sei se foi O Phil Heat Não, eu acho que o O Ipsin O Inklelex Acho que é o primeiro GF1 de farmácia mesmo É, então Devia ter outros GF1 Outro era GF1 Tipo Experimental De estudo Esse, o GF1 Se não me engano O GF1 Inklelex É o primeiro de farmácia Então é isso É o primeiro Eu lembro que a galera Usava o IGF1 Que não era chinês Mas também não era Tipo, merda Era liberado Para estudo Tipo, querendo Peptídeo É isso, exatamente Peptídeo canadense Que lá é liberado É, peptídeo Inclusive, por exemplo O pessoal fala Peptídeo Aí GF1 Mas Tem um site Lá nos Estados Unidos Eu falo mesmo Que é o peptide science Que é o único peptídeo Nos Estados Unidos Que vem com garantia Tudo bonitinho Só que é caro Pra cacete Você vai comprar 2mg de GF1 300 dólares Entendeu Mas é Eu já comprei Quando eu morei lá Pra testar E o bagulho Vem até com Ah, uso só Científico Não pode usar Iman E tal Ele tem no site Esse site É até legal Galera Porque ele acaba Sendo um catálogo Ele tem quase Todos os peptídeos Que existem Ele tem a Cadeia De cada peptídeo Quando você clica nele Pra que serve Como foi criado E tal E eles ainda vendem Também Tá ligado Peptidescience.com Mas enfim Eu vejo muito Peptídeo GF1 Dessa forma Eu acho que Tirando o MK O MK Dá pra usar até Innatural Tem muito natural Que os MK Com resultado bom E não inibir eixo Nada disso O cara vai ganhar Um peso Só que Depois de um mês Resistência insulínica Fácil Aí o cara tem que Dar um tempo Eu acredito que o GF E o Increlex Seja a mesma coisa Porque Compete Na célula Então não vai entrar nada Vai ficar resistente E aí E aí E aí Obrigado.